Vamos observando como a gente está se sentindo aqui nesse momento, prestando atenção na nossa respiração. Cada um de nós vem de experiências específicas da sua semana, do seu aqui agora, da sua história pessoal, do seu aqui agora, daquilo que foi a vivência do necessário e do essencial para a sua semana, para a sua quinzena, para o seu período nesse momento. E está tudo certo. Está tudo certo porque nós sabemos que somos micro-consciências viajando na macro-consciência. Por mais que nós somos partículas desse macro, mas o macro ainda, no estado de consciência que aqui habitamos, é maior do que o nosso indivíduo. E muitas vezes há exigências e necessidades de coisas que são significativas, inclusive para o desenvolvimento do micro-cosmo, da micro-consciência. Então, na inspiração, pausa, expiração, pausa e voltando a inspirar. Sempre observando o quão ligado na essência cada um de nós se encontra nesse momento. E aqui não é uma crítica, nem julgamento. É apenas um lembrete. porque quando nós estamos atentos, vez por outra, já que não muitas vezes conseguimos o dia todo, mas vez por outra, possamos nos lembrar de que somos essências, viajantes no tempo e no espaço, lidando com as situações que são importantes e significativas aqui e agora. e na conexão com essa essência, por maior que seja o nosso desafio ou os desafios, nós sabemos que damos conta, que conseguimos, que podemos, destravar as verdadeiras habilidades que habitam o nosso ser e colocar na prática a possibilidade da inteireza, do viver, experimentar o aqui e agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. No seu ritmo e no seu tempo. Observa como você está se sentindo aqui e agora. Como você se sente nesse momento? O que em você sente? Quem sente? Inspira, pausa, expira, pausa, e volta e volta a inspirar. Há pensamentos na mente nesse momento? O que ocupa a mente que mente aqui e agora? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Inspirando, pausa e voltando a inspirar. Inspirando, pausa e voltando a inspirar. Inspirando, pausa e voltando a inspirar. Sincronizando a possibilidade de saber que nós somos essência. A questão da espiritualidade é mais significativa do que qualquer outra modalidade da nossa existência. mas precisamos dos corpos sutis e do corpo físico porque hoje nos encontramos neste plano, neste planeta presentes neste vaso, nosso corpão físico para que possamos destravar as habilidades mais sutis, fidedignas da nossa essência inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar você está conectada em si mesmo, aqui agora a experiência mais significativa que esteja acontecendo neste momento da sua existência tenta, quer, necessita, é o caminho para fazer com que você perceba qual habilidade ou quais habilidades que habitam o seu ser quando estamos centrados na essência não há vítimas não há aquela posição de achar ai meu Deus, por que comigo, para mim, só assim acontece o que acontece é estarmos conectados no verdadeiro significado e sentido desta vida para que assim possamos conseguimos realizamos o nosso propósito da existência estar cada vez mais estar cada vez mais embasado nestas habilidades que habitam a verdadeira essência inspirando pausa expirando pausa e voltando a inspirar observa observa como você está se sentindo nesse momento e o único certo é aquilo que eu experimento aquilo que eu sinto na minha existência lembrando que não somos nem mais e nem menos comparados comparados a ninguém mas eu sou aquilo que sou conectado com a verdadeira sincronia de permitir que o self que a luz que a luminosidade que a inteireza se manifeste aqui agora nas relações intrapessoais e nas relações interpessoais inspira pausa expira pausa e volta a inspirar prestando atenção em todo o seu ser neste momento como você está se sentindo aqui agora e assim nesse estado de consciência vai trazendo a sua atenção concentrada para o aqui e agora observando-se dentro dos seus corpos sutis e do corpo físico e essas energias possam ir se recolhendo para caber dentro do vaso que é o corpo físico neste momento sem obrigatoriamente falando ter que se encerrar aí mas pelo menos saber que o cerne da questão de nós mesmos é estarmos no aqui e agora inspira pausa expira pausa e volta e volta a inspirar vai sentindo o corpo físico os pés se possível mexa lentamente os dedinhos dos pés movimente um pouco os pés as pernas os quadris o tronco como um todo se ajeite o pescoço cabeça coro cabeludo testa os olhos bochechas as orelhas maxilar e mandíbula permita-se ao encaixe em si mesmo aqui e agora e devagar no seu ritmo no seu tempo vá abrindo os olhos prestando atenção no estado de presença inspirando e expirando sabendo que isto depende de você de mais ninguém vai voltando sua atenção para o aqui e agora se observando percebendo como você está se sentindo nesse momento todo mundo de volta vai se encaixando se percebendo observando como está se sentindo e aí se sentindo